Dinho Alves é o vencedor da prova de fogo. O vencedor da prova de fogo já tem nome, Dinho Alves. O peão ganhou a disputa contra Solange e Marina, com a ajuda de MC Gui. Solange foi ajudada por Bill e Marina, teve o auxílio de Mileide, mas ainda assim não deu certo para as peoas. Legenda por Sônia Ruberti